Bom, não sei que parte que parou aí, cortou a... que é... Hã? Então, mas não sei aonde que parou a gravação. Onde que parou mais ou menos? Parou agora mesmo? Então. Bom. Chegou uma irmãzinha no trem e ela me trouxe um... Um folhetinho assim, né? Um folhetinho. E ali estava escrito o primeiro versículo que eu escutei na vida. Da boca do irmãozinho. Na época, não era assim, crente, né? Era um amigo de infância. Mãe dele nasceu na Assembleia de Deus, tudo. Mas é aquele versículo de Mateus 11, 28. Vinte a mim, todos os que estão cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Ela falou assim, olha, você vai encontrar com alguém hoje, vai precisar disso aqui. Entrega pra ele. E não é por acaso, né? Que aí, né? Eu tô falando isso porque esse foi o primeiro versículo que eu recebi. Mas, irmão, foi só um gole d'água que me deram. Não me deram mais nada. Por isso que quando a gente bate na tecla, irmão, não faz alguma coisa. Faça urgente, irmão. Porque eu sei o valor que tem uma alma. Porque eu sei onde Jesus foi me buscar. Glória a Deus. Aleluia. Então, não é questão de coragem, irmão. Eu sei que se aquele irmão não amasse Jesus, ele não ia deixar o domingo dele pra ir no hospital fazer visita pra drogado maluco. É. Só quem ama, irmão, que vai num presídio atrás de um bandido estuprador, assassino. E muita gente tá atrás de púlpito, buscando glória, achando que é alguma coisa e ele não vai levar a nada, filho. Talvez ele não salve nem a alma dele. Tá? Porque, irmãos, permanecem a fé. Muita gente tem fé. A esperança. Muita gente tem esperança. Mas a fé e a esperança que esse povo tá tendo, não é na vinda do Senhor. Não é no reino celestial. O apóstolo Paulo fala assim, Aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, e não chegou ao coração do homem, são as que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Paulo fala que se nós buscarmos as coisas terrenas, nós nos tornamos inimigos da cruz de Cristo. Porque o que tem valor não são as coisas dessa vida, mas as coisas eternas. Temos o edifício de Deus. Paulo falou, ainda que essa casa seja destruída, esse templo seja destruído, qualquer coisa, né? Por um acidente, por uma doença, uma morte. Cai um avião na cabeça, pronto, você morre. Nós temos de Deus um edifício, uma casa eterna no céu. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas não tem preço esse evangelho. É verdade, Jesus. Ah. E quando aquela mulher, lá no hospital, né? Quando o senhor me falou isso, né? Aí eu comecei a pregar pra ela. E aí eu não lembro o que eu preguei, mas eu sei que aquela mulher foi consolada. Eu orei pelo menino, orei pelo marido dela. E eu não lembro quanto tempo depois eu fiquei sabendo que o senhor recolheu aquele menino. É, o meu Deus, Jesus. A mãe mesmo já estava cansada, né? 41 anos. Você cuidando de uma criança, né? Com todos esses problemas, não é fácil. Mas ela parou pra ouvir. E, irmão, morrer não é prejuízo pra ninguém. A não ser pro ímpio, né? Mas pra aqueles que ouvem, é lucro. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Mas que o senhor possa levantar você, irmão. Porque não é fácil encontrar irmãos que estejam dispostos, sabe? De abrir a mão do seu tempo. De ficar debaixo de sol quente. De sair, né? De uma salinha de aula de escola dominical. Pra ficar nos 50 graus lá da Feira do Rolo. Que ali faz um calor insuportável. Parece o deserto do Saara. Não tava entrando ainda, vem aquela poeira. Se cuspir, sai um tijolo. Deus abençoe, né? A vida do irmão que tá aqui com a gente, né? E com outros irmãos que eu sei que o senhor tá levantando aí no Brasil. Tem irmãos no mundo aí também que vê as pregações e que desperte, sabe, irmão? Porque, irmão, a Bíblia fala que até os anjos gostariam de pregar o Evangelho. Mas eles não têm esse amor. Eles não sabem quem é esse amor. Eles não têm noção. Então, por isso que esse capítulo aqui, eu comentei, né? É um texto tão lindo, tão maravilhoso, mas que pouca gente vive. Pouca gente tem a profundeza desse texto. Essa experiência que o senhor tem me dado, eu louvo a Deus, porque eu sei que são poucos. São poucos que buscam esse amor. Eu não sou melhor do que ninguém, nem quero ser, tá? E apenas eu passo as experiências que eu tenho, não para que os irmãos tenham igual, mas para que os irmãos tenham maiores. Os irmãos tenham experiências muito acima. É porque, irmão, se o senhor eu não prestava, né? Se o senhor fez isso na minha vida, ele faz coisas incríveis na vida de qualquer um que quiser, que deixe. Glória a Deus, aleluia. Quem está em Cristo é nova criatura. Eu creio, Jesus. As coisas velhas se passaram. É verdade. Fiz que tudo se fez novo. A gente vai chorar muito ainda. Oh, glória. A gente vai chorar muito porque as coisas aqui nesse mundo aqui, não são realmente para divertir o crente. É verdade, Jesus. E o sofrimento ajuda a gente a cada dia mais crescer. Glória a Deus, aleluia. Deus não vai tirar o seu deserto. Deus não vai tirar você da prova. Deus não vai tirar a sua cruz. Eu sempre falo isso. Porque se ele tirar, a gente vai para o inferno. A gente tem um deserto. E se a gente andar unido, a gente chega lá e entra na terra prometida. A gente não pode deixar o senhor João para trás, né, senhor João? Não pode deixar o mais fraco, né? Que é o mais fraco, digo assim, o mais novo, convertido, né? É verdade, Jesus. Batizou agora. A gente sempre vai ter que dar uma segunda, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Sempre a gente vai ter que socorrer. O justo cairá sete vezes, mas não fica prostrado. Porque quantas vezes eu perdoarei meu irmão? Setenta vezes sete. Amém? Vamos agradecer ao senhor. Vamos orar? Sim, senhor. Pai, nós louvamos o teu nome. Te agradecemos, senhor. Senhor, por tua palavra, que é viva e que ela sempre possa produzir frutos no nosso coração para a vida eterna. Senhor, toca nos corações, transforma essas vidas, que eles recebam muito amor, senhor. Que o senhor derrame, senhor, teu azeite sobre a cabeça de cada um e possa refrigerar, senhor. São tempos difíceis, são tempos trabalhosos. Consola os abatidos, senhor, fortalece os fracos. Senhor, meu Deus, tem misericórdia, senhor. Cobre com a tua sombra. Livra, senhor, das ciladas do maligno. Senhor, cure os enfermos e sinta os doentes. Pai, tem misericórdia, senhor, daqueles que estão encarcerados, que estão, senhor, desempregados. Meu pai, são tantas tribulações neste mundo. Que o senhor possa socorrer, senhor, os teus pequeninos. Pai, visita cada um. Tem misericórdia daqueles que ainda não te conhecem. Mas que eles possam ouvir a tua palavra, senhor, e possam ter uma conversão, um encontro genuíno contigo. Pai, nós te agradecemos por todas as maravilhas que o senhor tem feito nas nossas vidas, senhor. Pai, seja louvado, engrandecido o teu nome por toda a eternidade. Maranata, senhor, venha buscar logo a tua igreja. Venha buscar a tua noiva, senhor. Nós não suportamos mais este mundo, senhor. Venha buscar o teu povo, senhor. Pai, em nome de Jesus, senhor, perdoa nossos pecados, que somos miseráveis, senhor. Livra-nos, senhor. Livra-nos de todo o mal que este mundo tenta nos afligir, senhor. Limpa-nos, purifica no teu sangue, senhor. Que o teu Espírito Santo nos fortaleça agora, senhor. Nos renove nesta noite, senhor. E nos dê força, senhor, para esta caminhada. Obrigado, meu pai. Faz grande obra, senhor, na vida do teu servo que está aqui conosco, senhor. Levanta ele, senhor, para ganhar muitas almas para o teu reino. Abençoa a sua mulher, visita ela, senhor. Que ela possa estar do lado do teu filho, senhor, fazendo esta obra junto. Que a tua filha possa crescer, senhor, em graça e sabedoria. Pai, eu te agradeço pela vida do teu servo, senhor. Que a gente conheceu hoje. Que esse irmão possa ser um grande vaso nas tuas mãos, senhor. E não somente ele, mas aqueles que já estão pregando. Para aqueles que o senhor tem já trabalhado no coração deles para pregar também. Pai, nós te louvamos, senhor. A tua palavra não volta vazia. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Amém.